100 anos de rádio no Brasil. Narração Isani Mustafar. Na década de 1930, o rádio brasileiro ficou mais popular, principalmente por causa de dois radialistas. Na Rádio Record, que começou a funcionar oficialmente em 11 de junho de 1931, com o prefixo PRB9, um dos pioneiros foi César Ladeira, que se tornou conhecido por ser a voz da revolução constitucionalista. Ele também criou uma programação com um cast profissional e com remuneração mensal. Já na Rádio Philips, com o prefixo PRAX, o destaque foi Adhemar Cazé, um ex-vendedor de receptores de rádio que cria o programa Cazé, das 20 às 22 horas, com muita música popular. E um dos atrativos era a publicidade. No programa Cazé, surgiu o primeiro jingle do Brasil, composto pelo radialista e desenhista Antônio Gabriel Nassara, para a padaria Bragança. Falando com ele, ele me dá uma propaganda do pão. Olha o seu Cazé, propaganda de pão, que negança. Mas o seu pão é tão gostoso. O padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Agora tem aqueles versos de fato. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam. A gente fica na mão, ó padeiro desta... E aí é um coral, né? 100 anos de rádio no Brasil. Narração Isani Mustafar.